Música Novas práticas na agricultura ajudam a preservar o meio ambiente e a reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Com esse objetivo, o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC, desde que foi criado em 2011, já investiu R$ 6,5 bilhões. E capacitou 20 mil técnicos e produtores. A redação da NBR visitou uma propriedade rural próximo ao Distrito Federal para mostrar como a integração entre a pecuária e a floresta pode gerar resultados positivos para a preservação do meio ambiente. Veja na reportagem. Música A fazenda do Seu Elson, na divisa de Goiás com o Distrito Federal, tem 1.600 hectares, onde ele cria hoje 1.500 cabeças de gado. Com muitas áreas de pastagens, boa parte da propriedade ficou degradada. Essa área aqui, ela foi usada como lavoura há muitos anos e é uma área sensível, porque está na bela de rio. Nós estamos aí com essa responsabilidade de recuperá-la, porque quando eu cheguei, nós tivemos um trabalho muito grande em fazer as pastagens primeiro. E agora nós estamos fazendo das pastagens floresta. E isso aí que foi acontecido aqui e realmente quando nós encontramos, encontramos bastante degradado. Mas nos últimos anos e por conta própria, o Seu Elson começou a recuperar as pastagens e a reflorestar a fazenda. Aqui, por exemplo, ao invés de uma área de pasto aberta, o gado se alimenta do capim que fica entre as árvores. Na prática, essa é a integração da pecuária com a floresta. Música Primeiro é o meio ambiente que nós temos que proteger. E, em segundo lugar, é o que nós estamos observando, que a área em que nós plantamos as árvores, o capim é muito mais exuberante, é muito mais bem nutrido e nutre mais o gado do que nas outras áreas que não são replantadas, não são plantadas as árvores. Então, essa integração, ela é muito importante. No momento em que nós estamos fazendo duas coisas, assim, essenciais, que é o meio ambiente e a fertilidade do solo. Nós estamos fertilizando o solo por intermédio das fezes dos animais, das urinas dos animais. Então, isso aí, essa coisa vai fazendo uma integração e o capim vai melhorando muito. Nós temos aí experiência, apesar de que nós levamos algum tempo até ser usada a pastagem, mas o tempo é muito pequeno perto do benefício que traz. A recuperação de áreas degradadas é uma das principais ações do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC do Governo Federal. Um plano que tem como objetivo trabalhar com correção do solo, conservação do solo, fazendo com que a gente possa recuperar um solo que já vem degradado. Por que isso? Para que a gente possa trabalhar com um programa de mudanças do clima. O programa estimula a adoção de tecnologias de produção sustentáveis por parte dos produtores rurais e que contribuem para a redução de emissões dos gases que provocam o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Fazendo assistência técnica, ou seja, ajudando o produtor de forma com as melhores pesquisas do último momento, as melhores tecnologias serão levadas por técnicos contratados pelo Ministério da Agricultura para apoiar, nesse primeiro ano, pelo menos 30 mil agricultores nesta área do Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que nós temos convicção que é o maior programa mundial nesta área, no Programa de Mudança de Clima. O Plano ABC prevê ações de capacitação de agricultores em todo o país. Cerca de 20 mil técnicos e produtores já foram capacitados. Foram 7 mil capacitações só em 2013. O total de crédito investido desde a safra 2010-2011 até a safra de hoje chega a 6 bilhões e 550 milhões de reais. Nessa safra, o governo federal disponibilizou 4 bilhões e 500 milhões de reais para o Plano ABC. O maior investimento até agora foi em recuperação de pastagens. As principais vantagens do Programa ABC para os produtores são as taxas de juros reduzidas, 5% pelo programa, com prazo de até 8 anos de carência e 15 anos para quitar o financiamento. O Plano ABC tem várias metas a serem cumpridas. Um dos monitoramentos é a questão do uso do crédito. E esse crédito, dos 4 bilhões e 500 para 12 meses, que é o Plano Safra, em 5 meses, foi 1 bilhão e 700 já captado pelos produtores rurais. Então, isso indica, primeiro, ampliação da procura. Segundo, que nós vamos chegar no novo Plano Safra, que se constitui a partir de 1º de julho de 2014 até julho de 2015, nós vamos cumprir esta meta importante, jamais cumprida, de chegar aos 4 bilhões e 500 milhões de reais que foram disponibilizados pelo governo brasileiro para esse programa. O produtor, quando vê que a tecnologia dá sustentabilidade e melhora a sua renda, ele faz a doção. Legenda Adriana Zanotto